É, minha gente, tem muita gente entre nós advogando causas que os seus avós conheceram, provaram e deixaram para trás. Tem muita gente que não tem memória com a impressão de que alguma coisa nova está acontecendo. Uma das frases mais interessantes dessa semana, que eu ouvi outra vez, foi uma declaração do Nelson Rodrigues, dizendo, jovens, envelhecei, envelhecei o mais rápido possível para o bem de vós mesmos, porque a juventude é cheia de energia, de zigue-zagues mentais, pouca memória ou sem memória, quase nenhuma sabedoria. Enquanto isso, se arrogam a bravatas, em relação às quais um dia vão se arrepender profundamente os que tiverem pelo menos um resíduo de consciência para reaparecer.